A música com a gaja, o que é que é isso? Professor... Miguel, isto é gruda, é o parque em que ele canta... Não, o que é que é que é que está, o que é que é que está fazendo é que parece um piloto falado... É melhor... Stop, não move, não move. Stop, 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 stop... WHAT?! AAAAAA! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.